...legislatura solicita a deputada Marília Campos e ao deputado Dr. Gley Confranco que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Muito bem. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por essa comissão, em 3 de julho de 2018, à Câmara dos Deputados. Indago a relatora, a deputada Marília Campos está em condições de emitir o seu relatório. Com a palavra, deputada Marília Campos. Local visitado, anexo 2 da Câmara dos Deputados em Brasília, Distrito Federal. Apresentação. Atendendo ao requerimento 12.327-2018, de autoria dos deputados João Leite e Glay Compinto, e da deputada Marília Campos, a comissão extraordinária pró-ferrovias visitou, no dia 3 de julho de 2018, às 15h, a Câmara dos Deputados em Brasília, com a finalidade de participar da audiência pública da comissão de viação e transportes da Câmara dos Deputados, realizada com a finalidade de debater o transporte ferroviário de cargas e passageiros. participaram da visita o presidente da comissão, o deputado João Leite, a vice-presidenta, a deputada Marília Campos, e o deputado Celinho do Sintrocel. A audiência pública da comissão de viação e transportes da Câmara dos Deputados contou com a presença do deputado Leônidas Cristino, presidente da Frente Parlamentar da Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento Nacional, do diretor de CENFRA, Porto, Ferrovia, representando o Tribunal de Contas da União, TCU, Jairo Misson Cordeiro, do diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, representando a NTT, e ministro de Estado de Transportes, Porto e Aviação Civil, Sérgio Lobo, do diretor de Operações e Participações da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., Marcos Expedito Felipe de Almeida, e do gerente técnico da Associação Nacional dos Transportes Ferroviários, Ticiano Bragato. Inicialmente, o deputado Leônidas Cristino apresentou um panorama crítico e completo sobre a situação da malha ferroviária do país. Sua fala foi corroborada por deputados e todos os especialistas presentes, que listaram algumas vantagens das ferrovias sobre as rodovias, principalmente no transporte de cargas, como baixo número de acidentes, capacidade de transporte maior volume e menor emissão de poluentes. Ticiano Bragato, da NTF, justificou os pedidos de várias concessionárias de ferrovias para que a renovação dos contratos prevista para daqui a 10 anos seja feita agora. Ele disse que a antecipação poderia resultar na melhoria tanto dos contratos como das leis regulatórias. Esses pedidos de antecipação estão sendo examinados pelo Tribunal de Contas da União, para que se encontrem elementos concretos que justifiquem a prorrogação dos contratos e a não realização de novas licitações, levando-se em conta o interesse público. O representante da Valec apresentou a situação das principais obras a cargo e empresa que estão em andamento. Já o representante da NTT do Ministério dos Transportes, Sérgio Lobo, confirmou a realização das audiências públicas para tratar da antecipação da renovação das concessões em Minas Gerais, que deverão ocorrer em agosto deste ano. Os deputados estaduais e a deputada estadual presente corroboraram em suas falas as apresentações dos expositores, mas também expressaram a insatisfação com o abandono de trechos da malha mineira pelas empresas que operam as ferrovias. Também ressaltaram a necessidade de novos investimentos, não só no transporte de cargas, mas também no transporte de passageiros, principalmente na região metropolitana de BH, que já possui ligação por trilhos em 22 municípios. Além disso, se mostraram indignados com a possibilidade de investimento cruzado em outras unidades da federação, como contrapartida da renovação de trechos de ferrovias que cortam o Estado. Ainda assim, se mostraram satisfeitos com a confirmação pelo representante da NTT presente da realização das audiências públicas em pelo menos três municípios do interior do Estado, além de Belo Horizonte. Conclusão. Ao final da audiência pública da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, os participantes se mostraram otimistas pelo momento oportuno em que se discute a renovação das concessões ferroviárias, já que é clara a necessidade de novos investimentos no modal ferroviário para o transporte de cargas e passageiros. Entretanto, os deputados e a deputada estadual não deixaram de manifestar a insatisfação com a possibilidade de investimentos em outros estados, como contrapartida à renovação de concessões de trechos que cruzam Minas Gerais. Obrigado, deputada Marília Campos. Nós temos apenas uma correção, que é, ao final, nós vamos ter quatro audiências no interior e uma em Belo Horizonte. Desculpe, é nessa página, quando a NTT presente da realização, com a confirmação pelo representante da NTT, da realização das audiências públicas em pelo menos três municípios do interior do Estado. São quatro municípios, deputado Sérgio Nintin Trossel e deputado Guaicon Franco. É Ipatinga, no Vale do Aço, Montes Claros, Divinópolis e Juiz de Fora. E Belo Horizonte, ao final. Só essa correção, a presidência, nos termos do artigo 297-B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por essa comissão, em 3 de julho de 2018, na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. Indaga o relator, deputado Sérgio Nintin Trossel, se está em condições de emitir seu relatório. Sim, presidente. Tenha a palavra a vossa excelência. Relatório de visita da Comissão Extraordinária, Profa Herrovias Mineiras. Local visitado, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Brasília, Distrito Federal. Apresentação do relatório. Atendendo ao requerimento 12.261-2018, de autoria dos deputados Sérgio Nintin Trossel e da deputada Marília Campos, a Comissão Extraordinária Profa Herrovias Mineiras visitou, no dia 3 de julho de 2018, às 11 horas, a sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, em Brasília. A finalidade foi verificar a possibilidade de realização de audiências públicas daquele órgão em Minas Gerais, visando garantir recursos e novos investimentos no Estado, tendo em vista o processo de renovação antecipada das concessões ferroviárias que está em curso. Participaram da visita o presidente da comissão, deputado João Leite, a vice-presidente, deputada Marília Campos, e o deputado Celino Sintro Selma. Os deputados mineiros foram acompanhados pelo deputado federal Domingo Sávio e recebidos pelo diretor da NTT, Mário Rodrigues Júnior, pelo diretor da agência, Sérgio de Assis Lobo, e pelo superintendente de Infraestrutura e Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas, Alexandre Porto de Souza. O relato, presidente, colocamos o seguinte. Os parlamentares esclareceram que a visita tinha o intuito de solicitar a realização de audiências públicas pela NTT em diversos municípios mineiros afetados diretamente pela renovação antecipada das concessões de ferrovias em curso. Primeiramente, os deputados foram informados que estava em adiantado o processo de negociação, uma renovação antecipada da concessão federal de importantes ferrovias que atravessam o Estado de Minas e que são administradas pelas concessionárias MRS Logística Sá, Estrada de Ferro Vitória Minas e Ferrovia Centro Atlântica Sá, entre as quais as duas últimas são controladas pela mineradora Vale. Os parlamentares questionaram a notícia de que compensações previstas pela renovação das concessões dessas linhas que atravessam Minas Gerais seriam investidas em dois projetos em outros estados da Federação. A ferrovia de integração centro-oeste, de 383 quilômetros, entre Água Boa, no Mato Grosso, e o entroncamento com a Ferrovia Norte-Sul em Capinorte, em Goiás, e o Ferro Anel de São Paulo, de 53 quilômetros. Além de questionarem o que chamaram de investimento cruzado, os deputados reivindicam a realização de audiências públicas em Belo Horizonte e pelo menos três outros municípios para tratar da renovação das concessões, sendo as audiências Ipatinga, Divinópolis e Juiz de Fora. O diretor-geral da NTT se comprometeu a realizar duas audiências públicas nas duas regiões metropolitana de Minas Gerais, Belo Horizonte e Vale do Aço, e a estudar a realização de outras audiências em diferentes regiões. Por fim, os presentes ponderaram a necessidade de realização de investimento não só no transporte de carga, mas também no transporte de passageiros, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte. Tendo a conclusão, presidente, ao final da visita, os deputados se mostraram preocupados com a possibilidade de investimento em outros estados em troca da renovação da concessão de trechos de ferrovia que cortam Minas Gerais. Porém, saíram satisfeitos com o compromisso firmado pela NTT de realização de audiências públicas em outros municípios do Estado, além de Belo Horizonte. A presidência nos termos do artigo 297-B do Regimento Interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Na condição sobre a mesa, o relatório da visita realizada por essa comissão em 7 de julho de 2018, nos municípios de Lavras, Ribeirão Vermelho e bom sucesso. Relatório do deputado João Leite, que eu farei a leitura. Designo o deputado Glaico Pinto para fazer a leitura do relatório apresentado pelo deputado João Leite. A comissão extraordinária para a ferrovias mineiras visitou... Os municípios de Lavras, bom sucesso, Ribeirão Vermelho, para conhecer o trabalho de recuperação dos galpões da antiga Rede Ferroviária Federal, no sul de Minas, desenvolvido pela ONG Circuito Ferroviário Vale Verde, e verificar as condições de patrimônio ferroviário existente na região. Tal patrimônio é composto por estações, prédios, oficinas, linhas, locomotivos e vagões da rede ferroviária federal S.A., que foram desenvolvidos pela concessionária Ferrovia Centro-Atlântica para o governo federal. O presidente do Circuito Ferroviário Vale Verde, César More Jr., explicou que a associação mantém um acordo com a concessionária Ferrovia Centro-Atlântica há mais de cinco anos, e já obteve a anuência para operar um trem turístico entre Lavras e Varginha. Segundo ele, o projeto está na Agência Nacional de Transportes Terrestres, já possui locomotiva em funcionamento e aguarda recursos para os cargos passageiros e para a reforma da linha. Está em andamento também a criação da Escola Ferroviária Professor Vitor José Ferreira, para a formação de profissionais para trabalhar no sistema ferroviário. César More Jr. destacou que o trecho fazia parte das concessões operadas pela Ferrovia Centro-Atlântica. Entretanto, a empresa deixou de utilizá-lo, em especial os pontos que passavam dentro dos municípios, operando apenas a rota de escoamento do minério. Com o passar do tempo, as máquinas e oficinas viraram locais de depredação e furtos. Após conseguir a sessão do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, o Circuito Ferroviário Vale Verde passou a buscar recursos e doações para a recuperação das máquinas da linha e das oficinas abandonadas. Durante a visita, a comissão esteve em um pátio no município de Bom Sucesso, que conta com cerca de 100 locomotivos e vagões abandonados. Também foram visitadas a sede do Circuito Ferroviário Vale Verde, em Lavras, que já possui três locomotivas recuperadas e a imponente rotunda, e prédios em Ribeirão Vermelho. Construída em 1888, com estrutura em bronze e utilizando materiais importados da Europa, ela é a maior rotunda da América Latina e possui inestimável valor histórico. Conclusão da visita. O deputado João Leite lamentou a situação de abandono das locomotivas e dos prédios históricos, bem como a sua depredação com o furto de seus componentes, e disse que as imagens da visita seriam debatidas na Comissão Extraordinária Pró-Ferrovia Mineiras para que as providências sejam tomadas. Esse é o relatório da visita, senhora presidente. Obrigada, deputado. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Sobre a mesa, o relatório da visita realizada por essa comissão, em 9 de julho de 2018, no Ministério Público. Na condição de relatora, vou emitir o relatório. Local visitado, Ministério Público Estadual. Atendendo ao requerimento 12.328-2018, de autoria dos deputados João Leite, Marília Campos e Gleicon Franco, a Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineira visitou, no dia 9 de setembro de 2018, o Ministério Público Estadual, com a finalidade de avaliar, com o Ministério Público, o cenário dos contratos de concessões ferroviárias no Estado e a situação das empresas responsáveis quanto ao cumprimento das condições contratuais estabelecidas. Participaram da visita o deputado João Leite, presidente da comissão, e a deputada Marília Campos, vice-presidenta. Os deputados foram recebidos pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toné, e pela coordenadora da promotorista do Áudio Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico, Gisele Ribeiro de Oliveira. Recebidos no gabinete do Procurador-Geral de Justiça, os parlamentares esclareceram que a visita tinha o intuito de avaliar medidas que podem ser adotadas pelo Ministério Público Estadual na perspectiva da defesa e preservação do patrimônio e da malha ferroviária de Minas Gerais. O presidente da comissão, deputado João Leite, explicou os objetivos da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras da LMG, e fez um relato de três eventos recentes realizados pela comissão, que denotaram urgência na defesa dos interesses do Estado no que se refere às suas ferrovias. Primeiramente, os deputados relataram a visita feita pela comissão à Agência Nacional de Transportes Terrestres, em Brasília, no dia 3 de setembro de 2018, onde foram informados de que estava adiantado o processo de negociação, uma renovação antecipada da concessão federal de importantes ferrovias que atravessam o Estado e que são administradas pelas concessionárias MRS Logística, SA, Estrada de Ferro Vitória-Minas e a Ferrovia Centro-Atlântica, SA, sendo que as duas últimas são controladas pela mineradora Vale. Segundo os deputados, o governo federal planeja prorrogar por mais 30 anos de forma antecipada a concessão desses lucrativos trechos ferroviários mineiros em troca de investimentos em dois projetos em outros estados da federação. O primeiro será a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, com 383 quilômetros de extensão entre Água Boa, no Mato Grosso, e o entroncamento com a Ferrovia Norte-Sul, em Goiás. O segundo será o Ferranel de São Paulo, em 53 quilômetros de extensão. Os recursos oriundos da renovação antecipada das outorgas de ferrovias localizadas em Minas Gerais, por mais 30 anos, deverão ser da ordem de R$ 9 bilhões. Como ainda restam 10 anos do prazo original da concessão, se o acordo fosse selado hoje, as concessões durariam até o ano de 2058. A reunião ocorrida na NTT causou indignação dos deputados João Leite e Marília Campos, e ainda do deputado federal, Domingo Sávio, que também estava presente no encontro, pois o acordo planejado não contempla nenhum investimento na sucateada malha ferroviária mineira. O deputado João Leite acrescentou que os valores arrecadados com as multas aplicadas às concessionárias pelo não cumprimento de contratos, segundo foram reformados, também podem vir a ser gastos em projetos fora de Minas Gerais. A deputada Marília Campos realçou a importância dos recursos oriundos dessa possível renovação de concessão de ferrovias mineiras serem revertidos para o próprio Estado de Minas Gerais e ponderou ainda a necessidade de realização de investimentos, não apenas no transporte de cargas, como também no transporte de passageiros, especialmente na região metropolitana de BH. Em seguida, o deputado João Leite fez um relato da visita da comissão às estruturas ferroviárias existentes em Lavras e em bom sucesso no dia 7 de setembro de 2018. Em Lavras, segundo o deputado, a comissão visitou o imponente complexo da rotunda do Rio Vermelho, que se encontra abandonado. Em bom sucesso, o parlamentar verificou em loco dezenas de locomotivas e vagões em péssimo estado de conservação e salientou que imagens desse patrimônio abandonado serão repassadas para a promotora Gisele Ribeiro de Oliveira, que coordena a promotorista atual de defesa do patrimônio cultural e turístico. Em seguida, os deputados comentaram sobre a audiência pública realizada pela comissão no dia 5 de setembro de 2018, quando foi ouvido o procurador da República, Fernando Martins, que vem atuando em uma ação civil pública em que medidas compensatórias são exigidas da concessionária Ferrovia Centro-Atlântica S.A. por não ter cumprido exigências contratuais. Segundo o procurador, as medidas compensatórias giram em torno de R$ 1 bilhão, mas a maior parte delas beneficia obras rodoviárias, o que, para os deputados, é um contrassenso. O procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toné, compreendeu as preocupações da comissão e disse que o Ministério Público Estadual vai se aliar à Assembleia na defesa dos recursos e também do patrimônio histórico do Estado no que se respeita às ferrovias. A promotora Gisele Ribeiro de Oliveira afirmou que o Ministério Público Estadual poderá atuar de várias formas na defesa do patrimônio histórico das ferrovias. Segundo ela, por tratar-se de patrimônio histórico da União, o órgão poderá fazer gestões junto ao Ministério Público Federal, MPF, e ainda atuar como líder consorte em ações judiciais promovidas pelo MPF. Com relação ao patrimônio ferroviário estadual e municipal, o Ministério Público Estadual tem competência plena para atuar em todas as frentes. Conclusão. Ao final da visita, o procurador-geral de Justiça decidiu designar a promotora Gisele Ribeiro de Oliveira da Promotoria de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais para acompanhar os trabalhos da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras da Assembleia Legislativa. Antônio Sérgio Toné afirmou ainda que o órgão participará de gestões em Brasília e fará um trabalho coletivo com o Ministério Público Federal. Para ele, as ferrovias fazem parte da história e da própria essência dos mineiros e é interesse comum lutar por elas. A presidência, nos termos do artigo 297 do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Apresentação de requerimentos. A deputada e os deputados que este subscrevem requer a vossa excelência. Nos termos regimentais, seja realizada a visita desta comissão aos trechos ferroviários, oficinas e equipamentos localizados nos bairros Horto e Belvedere, no município de Belo Horizonte. A deputada e os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência. Nos termos regimentais, seja realizada a visita desta comissão aos trechos ferroviários, oficinas e equipamentos localizados no município de Conselheiro Lafayette. A deputada e os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência. Nos termos regimentais, seja realizada a visita desta comissão aos trechos ferroviários, ferroviários, oficinas e equipamentos localizados no município de Brumadinho. A deputada e os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência. Nos termos regimentais, seja realizada a visita desta comissão aos trechos ferroviários, oficinas e equipamentos localizados no município de Sete Lagoas. E eu faço também, moralmente, para que seja feita visita também no município de Contagem, nos mesmos trechos ferroviários, próximo à estação Bernardo Monteiro. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram. Eu indago os deputados e eu, particularmente, vou pedir a palavra para apenas informar se é que os deputados ainda não tomaram conhecimento, mas acho importante a gente colocar essas questões. Essa comissão tem denunciado que esse processo de concessão das ferrovias antecipado é uma oportunidade importantíssima para que a gente obtenha recursos para manter as ferrovias, os trilhos, ou fazer novos investimentos no sentido da manutenção ou da ampliação da malha ferroviária, não apenas em Minas Gerais, mas no Brasil. E nossa comissão tem denunciado que, infelizmente, o processo que foi conduzido pela NTT, ele priorizou quase que exclusivamente os investimentos em São Paulo, fruto dessa negociação das novas concessões. E os investimentos, então, foram anunciados para a construção e ampliação do ferroanel, como também da ferrovia FICO, para fazer a ligação de Mato Grosso até São Paulo, para transporte grãos. E isso ficou muito claro e foi lido, inclusive, no relatório, nessas reuniões que fizemos, particularmente na NTT. E foi divulgado pela imprensa que o estado do Pará e também Espírito Santo ameaçaram entrar na justiça contra o governo federal, reivindicando que investimentos também fossem feitos nos seus estados. E o resultado dessa ameaça que foi feita pelo Pará e pelo Espírito Santo, deputado Gleico, é que, anunciado pela imprensa, que o governo, então, resolveu fazer um investimento de um bilhão no estado do Pará e vai criar o Fundo Nacional Ferroviário, onde esse recurso das concessões será depositado nesse fundo para fazer os investimentos em malha ferroviária. Então, é resultado dessa pressão e a nossa expectativa é de que a nossa ação, junto ao governo do estado, junto a essas articulações políticas que estamos desenvolvendo aqui no estado, ela surta o efeito para que Minas Gerais também seja privilegiada nesse processo de garantia de investimentos na malha ferroviária, não apenas para o transporte de cargas, mas também para o transporte de passageiros. Então, com isso, eu quero dizer que é importante nós continuarmos com as nossas ações, fazermos as nossas audiências que já estão agendadas, a audiência da região metropolitana está agendada para o dia 16, e eu quero informar que hoje nós teremos uma reunião com o prefeito Calil, de Belo Horizonte, às 16 horas, onde teremos a oportunidade, como já inclusive foi afirmado, deputado João Leite, a necessidade de a gente articular prefeitos e prefeitas dessa região metropolitana no sentido de envolvermos nesse investimento político para que a gente consiga garantir os recursos para Minas Gerais. E na próxima segunda-feira, teremos também uma reunião com o governador Pimentel, na expectativa de que a gente possa sensibilizá-lo para trazê-lo para essa luta, para que Minas Gerais tenha recursos garantidos para investimento na malha ferroviária. E aproveito para convidar os deputados aqui presentes, se quiserem participar dessa reunião com o prefeito Calil, ela será realizada às 16 horas. Devolvo a presidência para o presidente da comissão, deputado João Leite. Obrigado, deputada Marília Campos. Queria saudar o relator dessa comissão, deputado Roberto Andrade, aqui presente conosco. Eu tive que me ausentar para dar cor na comissão de saúde, uma votação importante, uma proposta que dá um benefício aos filhos dos rancenianos. Eu acompanhei, então, aquela comissão. Quero agradecer à deputada e aos deputados. Nós temos muito trabalho aí pela frente e estamos preparando para as grandes audiências que teremos em Minas Gerais, nas nossas cidades, nas nossas regiões, que serão muito importantes. Queria citar hoje o artigo do ex-governador Alberto Pinto Coelho, em que ele cita essa comissão, um artigo no jornal Estado de Minas de hoje, e queria solicitar, inclusive, a nossa consultoria que pudesse trazer para os trabalhos dessa comissão, os anais do trabalho dessa comissão, o relatório do deputado Roberto Andrade, esse texto do ex-governador Alberto Pinto Coelho, que defende o trabalho dessa comissão, o trabalho da Assembleia Legislativa e também a reativação das ferrovias no Estado de Minas Gerais. É muito importante sabermos, e a deputada Marília Campos colocou, o engajamento do governo, porque o governo do Pará acaba de ter a promessa de um bilhão para o investimento nas ferrovias, daquele recurso que irá para São Paulo, para o Centro-Oeste, para Minas Gerais até agora, absolutamente nada. Então, tem que ser envolvida toda a bancada de Minas Gerais, o governador do Estado, todo o governo, para que Minas Gerais não seja penalizada nesta questão. Nós estamos muito envolvidos também em relação ao deputado Gleicon, os recursos são da outorga, mais 40 anos de outorga, e a deputada, inclusive, e o deputado Celinho também já citou na questão do financiamento cruzado. A outorga será, há 40 anos, transporte de minério para Vitória e o transporte de minério para o Rio de Janeiro, e, aos 40 anos, o dinheiro será usado no anel ferroviário de São Paulo e no escoamento de grãos do Centro-Oeste do Brasil e nem um centavo para Minas Gerais. O Pará já reclamou e vai receber um bilhão. E agora falta a voz de Minas Gerais, nós já levamos esse pleito ao governo federal, colocamos a nossa insatisfação, levamos também a Comissão de Viação e Transporte, presidida pelo deputado Domingos Sávio, mas a deputada Marília Campos faz bem em conversar com o governador para que o Estado se envolva nisso. Eu tratei isso com o secretário Murilo Valadares e ele falou que Minas Gerais ia ficar de fora. Eu já concordo, eu penso diferente, penso como deputada Marília. Tem que ter uma reação. Não é possível aceitar isso. Falaram que não tinha jeito de mexer, o Pará já vai receber um bilhão. Para nós, um bilhão é pouco para o estrago que foi feito em Minas Gerais. Tem que ser muito mais e tem que haver uma reação de todos nós. Queria chamar a atenção, então, nós teremos essa audiência também com o Conselho Lafayette. Vamos visitar Santa Matilde, dia 13. 13 de agosto, então, nós iremos a Conselho Lafayette. E a deputada Marília Campos já inseriu, ainda bem que foi ela que propôs, porque senão ficava parecendo que era interesse meu, porque meu tio Zé Leite foi chefe da estação de Bernardo Monteiro em Contagem. Poderia parecer, né, deputado Celinho de Cinturacel, que eu tinha um interesse particular na questão, mas a deputada também tem amor pela estação de Bernardo Monteiro, que tem uma história. Deputado Celinho de Cinturacel, tem a palavra? Presidente, eu só gostaria de contribuir, na mesma linha que a deputada Marília Campos colocou, dessa necessidade de unidade de força política dos parlamentares de Minas Gerais, tanto a nível federal quanto a nível de Assembleia, para que a gente possa fazer estas audiências públicas, que serão cinco realizadas em Minas Gerais, de forma muito propositiva, de forma muito, assim, objetiva, a elencar todas as necessidades de investimento e quais são as prioridades que Minas vai defender, de forma muito unificada, para que nós não possamos ficar prejudicados com esse processo da renovação de outorga. Certamente eu estou surpreendido, aqui com a fala do presidente, que, para mim, a outorga seria, novamente, uma outorga de 30, mas agora a outorga é de 40 anos. Então, isso, mais uma vez, remete à preocupação de nós brigarmos mesmo para que Minas não fique prejudicada nesse processo e que todo esse investimento cruzado explorasse as ferrovias de Minas e que o Estado não receba os investimentos necessários. E é que, mais uma vez, eu quero deixar claro nessa comissão que nós estaremos na audiência pública do Vale do Aço buscando defender os interesses daquela região, como também discutir a questão do terminal de carga para a região, que é importantíssimo para nós, nosso Vale do Aço, para o leste de Minas e, ao mesmo tempo, a ampliação do transporte ferroviário de passageiro de mais horários, para poder facilitar o transporte de passageiro no nosso Estado. E ontem, deputada Marília Campos, eu quero até te parabenizá-la, porque eu estive ontem em Contagem, e naquele momento, lá em Contagem, a população já está manifestando a sua luta por estar discutindo a necessidade do transporte coletivo de passageiros na região. Então, fui abordado, eu acho que essa força precisa ser mesmo construída e dois passos a serem dados, que é conversar com o prefeito da nossa capital de Estado, o Calil, e também conversar com o governador, é importante para que a gente possa unificar de forma muito aguerrida para enfrentar esse processo e não permitir um retrocesso que eles estão querendo com essa concessão das ferrovias. Só queria deixar, mais uma vez, registrado o meu posicionamento e de estar presente nessa luta, porque Minas não vai ficar para trás. Muito obrigado, deputado Celino Citrocel. Eu queria... O deputado Glaicon Franco propôs aqui, acho interessante termos uma audiência aqui com a bancada mineira. Tem um coordenador, que é o Fabinho Lideranço, deputado federal, e temos uma audiência aqui, vamos pedir à nossa consultoria preparar um requerimento, e nós vamos solicitar essa audiência também. Tem a palavra o relator da Comissão Extraordinária pró-ferrovias mineiras, deputado Roberto Andrade, que hoje não perdeu o trem. Chegou cedo na estação de Viçosa e chegou aqui bem cedinho para relatar para nós. Tem a palavra a V. Exª. Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidenta, demais membros da Comissão, essa Comissão realmente, ela tomou, e muito em função do trabalho do presidente, de toda a Comissão, da Marília, uma repercussão muito maior do que a gente esperava na questão das ferrovias. São poucos dias que os jornais não estão tratando desse assunto. Então, nós conseguimos realmente, sob a batuta do nosso presidente, que esse tema fosse realmente, que estava esquecido, estava abandonado em nosso estado, essa discussão fosse revivada de uma maneira muito forte. Então, nós não podemos perder o trem, não podemos perder esse momento em que nós conseguimos realmente que esse tema fosse realmente escutado pelos mineiros, mexesse com os mineiros como estão mexendo. Eu faria aqui um apelo à deputada Marília Campos, a essa comissão, que nós tivemos episódio, deputada Marília Campos, na questão do aeroporto de Confins e Pampulha, que o deputado João Leite participou dessa discussão, em que nós procuramos um posicionamento do governo do estado e não tivemos êxito. O governo do estado, eu não cheguei a conversar com o governador, mas com secretários ligados à área, e ele disse que aquele assunto não dizia respeito ao governo do estado, era um assunto federal. Ora, é um aeroporto do nosso estado, a questão de quem é a favor contra Pampulha não é o que nós estamos discutindo aqui, mas a gente queria uma posição do governador do estado, do governo do estado, nesse assunto. Então, eu gostaria que nós insistíssemos com o governo do estado, e eu estou disposto, junto com o presidente, com a nossa vice-presidenta, a realmente tentar sensibilizar ao governo do estado que ele tome a posição sobre esse assunto, que ele não deixe, dê o mesmo tratamento que nós tivemos no caso do aeroporto da Pampulha, que nem seria nem contra nem a favor. Nós não soubemos qual seria a posição do governo do estado na questão de conflitos. Então, nesse caso da ferrovia, a gente está vendo a repercussão que nós estamos tendo, o seu trabalho, do João Leite, à frente aqui da ferrovia. Então, a gente gostaria realmente que o governo do estado se posicionasse e, naturalmente, ao lado dessa comissão, a gente cerrar as fileiras para a participação do governo. É muito importante para a gente ter êxito nos nossos pleitos. Seria isso, presidente. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Pela ordem, presidente. Tem a palavra a deputada Marília Campos. É mais no sentido, presidente, de reforçar esse esforço que essa comissão tem feito e, em particular, o meu, que sou da base de governo, em envolver o governo do estado. E foi por essa razão que eu informei que nós teremos uma reunião na próxima segunda-feira com o governador para colocar para ele a necessidade de que Minas Gerais dispute os recursos fruto dessa concessão e que esses recursos sejam investidos na malha ferroviária de Minas Gerais, tanto para o transporte de passageiros como para o transporte de cargas. E acho muitíssimo importante também, como eu disse anteriormente, o envolvimento dos prefeitos e prefeitas. Aquilo que o deputado Celinho disse na sua fala. Nós, nessas horas, não podemos nos dividir pela organização partidária. Nós temos que colocar o interesse de Minas Gerais acima de quaisquer outros interesses. E o que vai valer será a nossa unidade. A nossa unidade para fazer com que o trem fique nos trilhos também em Minas Gerais para transportar carga e passageiros. Então, agora é momento de fazer as visitas nas várias regiões do Estado, fazer as audiências públicas para envolver a sociedade civil, as lideranças políticas e sociais, e envolver prefeitos, prefeitas e o governador. Aí, sim, o trem vai sair da estação. Obrigada. Muito bem. Nós temos visitas já acordadas. No dia 2 de agosto, visitaremos o DENIT. No dia 9 de 8, o DENIT virá a Assembleia Legislativa para uma audiência pública. Dia 3 de 8, iremos à Conselheira Lafayette, com a possibilidade de irmos a Congonhas também, já que tem uma fábrica de vagões em Congonhas também. 16 de 8, região metropolitana de Belo Horizonte aqui, e 23 de 8, Vado Aço, que é o requerimento do deputado Celinho do Sintro Ocel. Queria dizer também, explicitando, explicando bem, ainda faltam 10 anos de concessão ferroviária. O governo federal faz um acordo com as concessionárias para prorrogar por mais 30 anos. Então, teríamos mais 40 anos. E, nessa altura, Minas Gerais ainda não receberia nada. O financiamento seria cruzado. Esse financiamento iria, então, agora para o Pará, um bilhão, os outros bilhões para São Paulo e para o Centro-Oeste. Essa é a nossa luta. Sobre a mesa de requerimento dos deputados, a deputada Marília Campos e os deputados Celinho do Sintro Ocel, Claycon Franco, Roberto Andrade, João Leite, solicitam audiência pública com a bancada mineira do Congresso Nacional com a finalidade de debater as negociações federais sobre a renovação de concessões de ferrovias que atravessam Minas Gerais e a retomada do transporte ferroviário de passageiros no Estado. Em votação, requerimento. Os deputados, todos os assinados estão de acordo. Permaneçam, se estiver de acordo, permaneçam como se encontra. está aprovado o requerimento. Indago a deputada Marília Campos e aos deputados que ainda desejam fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da parlamentar e dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata em seguida.